Peraí, vou mandar pra Zilklin agora, menina. Não mande pra Zilklin não, menina. É do artista famoso, vai dar igual a Neymar, o babado. Mulher, que azar da gota. Minha gente, pra quem não tá entendendo nada. Não, pelo amor de Deus, amiga. Como assim, gente? Não, o que foi? Neymar, tá? Tava pra arrumar uma nova Bruna Marquezine aqui em João Pessoa. Bota a foto da gata que é absegata, que até a baba caiu aqui. Não que eu goste dessas coisas, mas a gente tem que dar acesso ao que é de certo. Olha pra isso, amiga. Uma cintura parecida com a minha, uma perna bem parecida com a sua, viu, Maguinha? Olha esse close. Será que ela tirou as costelas, hein? Eu, quando eu boto o meu Mega, eu fico assim, a cara dela. Menina, por isso que eu disse, eu acho que isso é Magali. Quando eu boto o Mega e a lente. E a lente, né, nega? Tem que ter. Não, gente, bota aqui do lado aqui, Magali e ela. Pra mim, a única diferença é a cor do olho mesmo. E hoje que Magali tá com o cabelo mais curto, né? A cintura é igual. Meu Deus. Gente, é o seguinte. Essa poderia ser a nova Bruna Marquezine. Mas, ela mandou os prints pras pessoas erradas, Magali. Tu já fez isso? Já. Tipo assim, era um segredo. Agora, a paguei na hora. Vixe, nega, na hora eu me toquei. Eu disse bem, a paguei. Por sorte. Porque disseram assim, ó. Agora, eu não sei como é que ela foi chegar até Neymar, hein? Será que tem uma... Ah, amiga. Será que sei lá, porque sei lá. Não, ele notou ela, né? Eu acho que assim, sempre ela curtia a foto dele. Tu sabe os truques, né? Tem os truques pra você chegar, né, mulher? Ah, dá tipo aquelas curtidas e um monte de foda. Beijo, Gabigol. Ela é perigosa. Certo. Aí, agora lascou. Porque depois, meu amor, que vazou esse negócio aí, ele já deixou de seguir ela. Parece que bloqueou a menina. Lani, maravilhosa. Como é que ela deve estar? Tem que ir pra outro Neymar agora. Ô, beijo, Lani. Mas tá ótima. Agora, Maga. Penas. Penas, né? Tem que saber fazer direito. O negócio é bico fechado. Não pode estar espalhando, né? Quando se almoça, caladinho, sentadinho, se joga. E como é que ela ia, agora eu fico pensando, como é que ela ia provar isso, de dizer, menina, ninguém ia acreditar. Mas depois, com foto, futuramente. Ah, entendi. Imagina ela na casa dele, fazendo uma foto e postava. Com o best, entendeu? Entendi. Se chegasse, ia acontecer. Como a Lani bem deixou clara aqui, mas nunca aconteceu. Agora sim, Magalhães, pra gente encerrar. Aquela polêmica, Lani, que eu coloquei. Que polêmica é essa, né? Chegou uma dúvida no meu pessoal. Que as pessoas têm dúvidas, né? Sobre as famosas, as mais famosas na Paraíba. Que polêmica é essa, Heloise, de dizer? Aí a menina mandou assim, ó. Desculpa a pergunta. Ela é mulher mesmo? Eu me divirto muito com o jeito e eu tenho essa curiosidade. Pra gente matar essa curiosidade, a gente vai fazer o que, Magalhães? Pra saber se você é mulher ou não é? Sei. Eu fiquei na dúvida. Nem eu sei. Não sei o programa, que horas são? 12h40. Não dá. Se transfere pra meia-noite e quarenta. Só se fossem altas horas, né? Com aquela Laura Miller. Vem comigo, Everton. A gente vai embora. Vai pra onde? No feriado, linda? Ai, vou lá em Santa Rita, vistosa amiga minha. Bibiri. Aqui vamos na grua, que a gente não tá morta. Gente, obrigada. Até terça-feira ao vivar. Segunda tá gravada e vai bombar esse programa. E eu tô segunda-feira no programa, viu? Eita, é mesmo. Baliza, baliza, baliza.